Tô procurando, calma! Qual que é a São Paulina? O que que eu vou comer, Bruno? Cara, eu falei pra você, eu posso não comer o Corinthians, mas eu posso comer o Bruno. Acende a vela pro Bruno e vamos lá, que é o parabéns do Bruno diferente hoje. Não vai dar pra você. Coríntia! Coríntia do Corinthians! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL